Passando para desejar boas festas e ótimo início de um novo ano, que sempre renova as nossas esperanças de que tudo possa ser melhor, né? Mais paz, mais saúde, mais amor, mais compaixão, sem violência, sem barbárie, sem genocídio. Que a humanidade possa não só perceber, mas agir na direção de que somos um planeta. A gente vai ter que dar as mãos para sair de tanta enrascada em que a gente se enfia, né? Que a psicologia econômica, que as ciências comportamentais, que a psicanálise possam contribuir para essa caminhada que não é fácil. Mas que possamos estar juntos na jornada. É do nosso planeta e de todos nós que se trata. Vamos lá? Tudo de bom para todos.